Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna, eu moro aqui na Flórida. Há uns sete meses eu vim lá do norte dos Estados Unidos, eu morei lá há mais de cinco anos. Convido eu a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos toda semana, dois ou três vídeos por semana, então sempre tem conteúdo legal. Então se você gostar, já se inscreve no canal. E pra quem já é inscrito aqui e ainda não me seguiu lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o arroba do Instagram e o link também na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje é mais um vídeo que vocês amam, o que os americanos jogam no lixo. Mas antes desse vídeo começar, eu queria que vocês ouvissem um recadinho de uns amigos meus lá de Massachusetts. Olá pessoal, nós somos do canal Família Massa. Eu me chamo Thalita, essa é minha filha Ana. Oi! E estamos invadindo, pessoal, o canal da Bruna pra falar pra vocês que eu e minha família mostramos nossa vida aqui em Boston. gravamos vídeo de loja, de passeios, lixo de loja. Se você gosta desse vídeo, corre lá no canal Família em Massa. E em breve, pessoal, muito em breve, em dezembro, eu e a Bruna vamos estar gravando um vídeo de lixo de loja. Então nos aguardem e tchau, pessoal! Tchau! Então vocês viram, o canal deles é incrível. Tem vídeo toda semana, muito vídeo de dumpster. Eles acham coisas incríveis, vale muito a pena conferir. Eles são pessoas muito queridas, muito legais. E final de ano, a gente tá junto gravando o vídeo. Então já se inscreve lá no canal deles, porque realmente vale muito a pena. Agora bora lá, viu que os americanos jogam no lixo? Já começa o nosso vídeo com esse sofá incrível. Olha aqui, pessoal. Acho bem legal. Olha aí. Tá super bom o sofazinho de três lugares. Agora vamos achar mais coisas. Pessoal, acho que a gente pode montar uma casa com esses achados. Olha isso aqui, máquina de lavar. E tá na cara que tá funcionando. Porque senão, geralmente, eles até falam que não funciona e tudo. Coloca uma plaquinha. Olha aqui, deixaram pra alguém levar mesmo. Inteirinha. Tá com cheirinho de amaciante, gente. Olha aí, pessoal. Perfeitinha. Máquina de lavar roupa no lixo dos estádios. Pessoal, olha isso aqui. Loucura total. Panela de pressão elétrica. Ah, olha isso, gente. Será que tá boa funcionando? Olha aqui, tá novinha. Olha isso. Com tudo dentro. Eu vou levar. Ah, mas vou... Com certeza. Gente, não. É nova. Por que jogar? A gente vai testar ela. Porque eu não tô entendendo. Por que iam colocar uma máquina de... Não, peraí, gente. Eu vou levar e a gente vai testar ela. E tem mais coisas. Eu vou guardar ela no carro e já venho mostrar o restante. O que mais que tem aqui? Eu acho que alguém se mudou, porque tem muita coisa. Tem coisa que tá velha, que nem esses... Tem uma... Nossa, gente. Olha que mala antiga. Coisa muito, muito antiga essa mala aqui. Olha só. Olha isso. Muito antiga. Aqui é aquela coisa de cachorro dormir. Aí aqui é o lixo mesmo. Tem um guarda-chuva. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Alguma coisa de brinquedo aqui, ó. Ah, isso aqui parece aqueles coisas de colchão. Aqui tem um... Ah, isso aqui é legal. Aqueles assentos pra criança, sabe? Assento de carro. Aqui é pra colocar brinquedo. Tá cheio de sujeira e bagunça. Então... Mas eu acho que alguém se mudou. Parece bem lixo de mudança. Um aspirador de pó aqui, ó. Então tem bastante coisa. Mas a panela foi incrível. Depois a gente vai testar. Mas parece que tá novinha. Olha isso. É, cadeirinha. Pessoal, olha o que eu achei. Que gracinha a cozinha da Peppa. E essa é do meu filho. Mesmo que vão dizer que é de menina, não tem problema. Até porque ele é fã da Peppa. Ó, eu achei a coisa mais fofa. Tem até que arrumar aqui, ó. Tá vendo? Que esse daqui é uma... Como que chama? Curtininha. Ele é fã da Peppa. E olha isso aqui, gente. Cadeirinha. Praticamente novinha. Essas cadeirinhas de bebê. Só tá suja. Precisa de uma limpeza. Mas vocês acreditam que ela tá melhor do que a minha? Eu tô pensando em levar, lavar tudo. Porque é igual a que eu tenho. Só que a minha já tá bem velhinha. Então eu vou trocar. Eu vou lavar tudo dela. E vou ficar com essa pra mim. E a casinha. Achei uma gracinha. E ali tem mais coisas, gente. Hoje tá uma loucura total. Deixa eu pôr no carro isso aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Mas parece que aqui não é coisa muito boa, não. É um box de cama. E também uma mesa. Mas tá bem ruim. Uma vara de pesca. Uma vara de pesca. Mas acho que tá quebrada. Parece quebrada assim. E ali do outro lado eu tô vendo uma televisão. Só que daquelas mais antigas. Vamos chegar lá. Olha aí, pessoal. Uma televisão. Não é aquelas que eu já achei, né? Mas é uma televisão. E olha, apesar de ser antiga. Olha o estado de conservação dessa televisão. É incrível. Olha só. Mas quem viu os outros vídeos viu que eu achei televisão. Bem nova. Olha aí, pessoal. Mais um sofazinho. Esse aqui é cinza. Parece ótimo. Olha só. Na casa do xerife. Mais um sofá. Não tá muito bom, mas eu mostro tudo que tem no lixo aqui dos americanos. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Infelizmente ele pegou chuva e a parte de cima ficou danificada. Mas olha os detalhes desse móvel antigo. Que coisa linda. Eu devia ter achado ele antes. Mas olha uma pena. A parte de cima ficou assim. Com certeza por causa da chuva. Olha isso aqui. Deixa eu ver se tem o ano dele. Não tem ali escrito ano de fabricação. Alguns às vezes tem. Mas é uma peça incrível, né? E aqui tem uma cômoda também. As gavetas estão todas aqui. A cômoda não ficou assim danificada de chuva. Não sei se foi colocada no mesmo dia. Mas eu achei linda essa mesinha de deixar no cantinho assim do lado da cama. Muito, muito legal. Uma pena não ter achado antes. Olha aí, pessoal. Achei aqui uma coisinha de criança, né? Mais uma cadeirinha. Esse aqui é aqueles também de criança ficam pulando aqui. Olha aí. Mais um aspirador. Umas coisas. Deixa eu ver o que é isso. Ah, tá. Esse aqui é pra colocar a cortina de banheira. Aí você coloca isso aqui no banheiro. Aquilo ali. Eu não faço ideia do que seja. E umas prateleiras e uma pia. Pessoal, mais um sofá. Esse aqui é de cor marrom. E olha aqui. Pelo visto, ele tem também alguma coisa de fazer massagem. É reclinável. Tá sujo. Mas... É... Tá bom também. Olha aí, pessoal. Uma peça de armário. Nossa, muito boa. Olha isso, gente. Pra quem tiver querendo colocar um armário em casa. Olha que legal. Super bom. E ali atrás tem uma cômoda. Mas essa cômoda não tá boa, não. Tá bem ruinzinha. Mas esse armário aqui, ó. Deixa eu falar. Tem ótimo estado. Colocar um granito em cima. Ó, maravilha. Pessoal, quem assiste o meu último vídeo daquele sofá vermelho, incrível. Olha o que aconteceu com ele. Foi soterrado por um monte de coisa dessa casa. Aquele sofá que tava novinho. Olha ele aqui que dó. Ninguém conseguiu levar ele. Agora já era. Uma pena. Passei aqui, vi isso e falei, não acredito. Pra quem não tinha assistido o vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima pra você ir lá ver. Um sofá novinho. Um sofá cama lindo, gente. Que pena que ninguém passou e levou a tempo. Jogaram um monte de coisa em cima aí, como vocês estão vendo. Uma pena. Mas vamos continuar a nossa caçada. Olha só, essas crianças têm sorte. Achei aquela cozinha de brinquedo e agora essa mesinha de ferramentas. Tá incompleta, né? Não tem as ferramentas, mas dá pra comprar separado. Olha o que eu achei. Mais um carrinho daquele. Eu não vou levar outro porque eu já tenho aquele. Mas olha isso aqui. Quem não viu no vídeo, eu achei um Jeep incrível. E agora, achei outro. Olha isso. Uma cômoda, mas tá bem ruim em cima. A parte de cima dela por causa da chuva. Olha aí, um banco. Não sei se é de plástico. É de plástico. E aqui tem esse gaveteirinho. Tem umas cadeirinhas aqui, ó. Tá meio sujo, né? Mas achei o modelinho bem bonitinho. Olha aí, pessoal. Acabei de achar um sofá. Um jogo de sofá aqui, ó. Com aquilo ali. Só que esse sofá aqui tá com esse rasguinho aqui, ó. Se não fosse esse rasgo, olha. Era um sofá completo. Olha lá. Mas esse aqui tá com esse rasgadinho, olha só. Vamos achar mais coisas. Olha aí, pessoal. Uma poltrona bege. Nossa, eu já achei tanto sofá dessa cor que a poltrona já combinava. Olha aqui. Tá ótimo essa poltrona. Olha só. Parece super confortável. E é um tecido bem legal. Olha só. Ah, o que será isso? Será que abre uma cama? Gente, é uma poltrona que vira cama, eu acho. Certeza. Olha que legal. Amei. Gente, olha o que eu achei aqui. Uma pia novinha. Quer dizer, um granito dura pra sempre. Olha isso daqui de granito com a pia. Só precisaria colocar a torneira. Olha aqui, pessoal. Que bancada incrível de granito. Maravilhosa. Olha isso. E aqui tem uns móveis. Acho que era o móvel da peça disso aqui, né? Desmontado. É, com certeza. Então, quer dizer, tá completo. Era a pia em cima disso aqui. Pra quem estivesse reformando a casa ou quisesse colocar uma pia nova. Olha isso, pessoal. O gabinete. A parte de cima tá ali. As gavetas estão ali. Cadê? As gavetas aqui, ó. Olha só. E esse aqui, não sei do que que era. Se era uma mesa ou o que, né? Mas, gente, olha isso. Tá bonzinho. Incrível, incrível. Olha aqui. Toda a peça do granito. Essa daqui que coloca aqui em cima, né? Na parede. Maravilhosa. E mais uma poltrona bem antiguinha, né? Olha esses babá... Essas coisinhas aqui. Muito legal. É bem antiguinha. Mas tá super conservada. E uma estante. Quer dizer, um raquezinho bem pequenininho. Nem sei se é pra pôr televisão pequenininha. Uma portinha visual. Olha o que eu achei. Esse brinquedinho que o Rafael já teve. Quando a gente mudou, eu deixei lá. Que joga a bolinha aqui, ó. E tá funcionando. Bora levar. Achei esse armarinho aqui, ó. Nossa, eu tava querendo um armarinho. Não tem como carregar isso. Olha que bonzinho esse armarinho, gente. Só tá sem as prateleiras, olha. Um armarinho ótimo. E aqui um outro já mais antigo, olha. Tá vendo? Vamos abrir pra ver. Ó, esse é mais antigo. Vou levar esse brinquedinho agora. E olha aqui, pessoal. Não tá estufado nem nada. Ele tá ótimo. Olha que bonitinho. Uma cadeirinha de madeira pequenininha. E isso aqui só que tá sujo. Das princesas, ó. Cheio de... Essas coisinhas, assim, né? Pra guardar algum brinquedo. E aqui pra guardar livrinho. Olha que graça. Lindinha. Vou ver se minha cunhada quiser. Se ela quiser, eu levo. Porque é uma graça. Pessoal, olha isso. Já achei. Essa é a terceira bicicleta que eu acho. Olha isso. Vou abrir uma loja de bicicleta daqui a pouco. Loucura total esse lixo americano, gente. Muito legal essa bicicleta. Mais uma bicicleta aí pro canal. Essa eu não vou levar, né, gente? Eu já tenho duas. Mais. Olha ali. Tem uma banheirinha de neném. E uma estantezinha. Olha aí, pessoal. Achei mais uma cadeirinha. E aqui tem uns potinhos. Algumas coisas. Mas mais uma cadeirinha. O Luca vai ali pegar um negócio que é grátis, né? Isso aí, né, Luca? Esse aqui. Olha lá. É de graça até dia 31 de julho. Vai lá pegar, então. Pra você e pro seu irmãozinho. Dá pro irmão. Yummy. E a gente cheia de coisa pra educar. Yummy, yummy. Vou testar essa panela agora com vocês. Olha aqui. Aqui tá meio sujo. Eu acho que a pessoa tinha. Ficou guardando. Não usava. Eu falo, ah, vou jogar fora. Mas olha aqui. Ela é nova. Nova. E tá com todos os acessórios dentro. O medidor. Concha. Colher. Isso aqui. Que é pra quando quiser colocar. Que nem dá pra fazer pudim na panela de pressão elétrica. Então eu coloco isso aqui. Coloco forma de pudim, né? Pra não ficar flutuando na água. E isso aqui. Eu tenho uma igual. Só que a minha é vermelha. Então isso aqui a gente coloca atrás. Pra água que escorre aqui, ó. Isso aqui, pessoal. Vai aqui, ó. Aí a umidade vai caindo aqui. É difícil, gente. Agora vamos ligar e ver se tá funcionando, né? Que é o mais importante. Olha aqui, gente. A pessoa nunca nem abriu. Vai acender se funcionar. Vamos ver. Gente, olha. Não acredito. Peraí. Vamos clicar aqui pra fazer... Cadê? De arroz. Como que é? É um pouco diferente da minha, o menu dela. Menu. Aí eu aperto o quê? Não sei como que funciona. Acho que é três. Que aqui é três, ó. Arroz ou risoto. Aí eu aperto start. É isso, ó. Gente, simplesmente perfeita. A gente pode só aquecer a comida e escolher o tempo. Ele só aquece. Aí tem pra usar a pressão. Tudo, tudo, gente. Tá perfeita. Tá inacreditável. Ó lá, ligou. Deixa eu desligar porque tá vazia. Mas eu tô muito feliz com esse achado. Esse achado foi perfeito. Eu tô encantada com essa cozinha da Pepe. Eu acabei de limpar ela. Olha o fogão. Olha os botãozinhos. Que gira. Deixei a cortina já na pia pra lavar. Que veio a cortininha aqui, ó. Tem o relógio. Dá pra ensinar a criança a mexer com a hora. Colocar a xicrinha, panelinha. Achei tão bonitinha. Forninho. Tem as prateleirinhas aqui, ó. Geladeirinha. Geladeira tá vazia. Mas, ó, gente. Eu amei mesmo. Achei coisa mais linda. E meu filho, que é fã da Pepe, vai amar. Eu vou chamar ele aqui agora pra ele ver. Ele vai amar. E a cadeirinha que eu ainda não lavei. Mas ela tá novinha. Eu vou lavar ela todinha. Uma cadeirinha muito, muito boa. Olha que legal. Quando liga aqui, ó. O som da água. Vai mudar a hora? Olha aí, pessoal. Que bonitinho. Eu trouxe pra minha cunhada. Dei uma tirada nos pelos, ó. Ficou ótimo. Olha que bonitinho. Olha aí a mesinha de ferramenta. Só falta comprar as ferramentas. Mas eu trouxe. Também trouxe esse aqui. Ó, tá funcionando. Olha que legal. Tudo funcionando. Tem que ter a bolinha pra ir jogando aqui. Bom, pessoal. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Achados incríveis. A panelos, brinquedos. A cadeirinha. Me conta o que você mais gostou nesse vídeo. Não deixa de comentar o que você mais gostou, hein. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de curtir. Se inscrever no canal se for novo aqui. E também me seguir lá no Instagram. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.